Sabe quando você tem dificuldade em fazer o seu puxadinho, o seu gatinho, mas mesmo assim você tenta fazer e quando você acha que você conseguiu Ficou tudo por baixo desse corinho que daí tem no zóio? Pois hoje, fubada, vamos testar um tutorial de maquiagem aqui que promete salvar nós que tem esse bendito desse corinho aqui Que passou desde os 18, o corinho começa a bater por cima do zóio O meu já tá caindo pra baixo aqui, querida Então hoje eu vou aprender a fazer um puxadinho certinho, igualzinho que tá na capa Pra quem tem corinho no zóio que nem nós Oi, fubada, tudo bom com vocês? Estão querendo se pintar pro Natal, né querida? Estão querendo aprender a pintar o zóio Pois vamos hoje tentar seguir o tutorial então de uma mulher dos Estados Unidos Quer dizer, eu acho que é dos Estados Unidos, ela fala em outra língua Vamos testar junto aqui, fubada, uma maquiagem pra nós poder fazer um puxadinho, um gatinho no zóio Lindo, fino e glamuroso E mesmo nós que tem o corinho dobrando por cima do zóio vai ficar bonito, que nem mulher de novela Bonita que nem macacaxita, não mentira Gente, tô aqui salvando a vida dos seis Pra vocês não parecer que nem um uruto cruzeiro no dia do Natal Então se inscreva no canal, gente do céu Se não for eu na vida dos seis, vocês definham Me dê valor, me estime Então se inscreva aí quem não tá inscrito ainda Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Que o YouTube vai tuxar mais vídeo no celular de vocês Aperte o sininho também pra ele avisar você quando tem vídeo novo Vamos que vamos pintar o zóio, fubá Bom, primeiro de tudo, fubá, você pega um lencinho umedecido, alguma coisa Qualquer coisa que você limpe a cara, tem que limpar bem limpado Eu vou fazer nesse zóio aqui Se funcionar, você copia pro outro zóio seu Porque eu tô com preguiça de fazer nos dois zóios Mas não vamos seguir o tutorial dessa mulher Se funcionar num zóio, é a de funcionar no outro, né? Pra não correr o risco de, de repente, você tentar fazer uma pintura na sua cara Achando que tá arrasando no Natal uma criança vizinha Falar lá, mãe do céu, contrataram patati patatar e eu sei que tá lá Então, ó, depois que limpou certinho a cara aqui Primeiro de tudo que a mulher fez foi arrumar a sobrancelha, fubá Então, eu vou arrumar a minha com isso aqui, ó É um pentinho que tem um tipo de gelzinho aqui Só pra nós dar uma penteada nela Os de baixo nós penteia pra cima E os de cima nós penteia pra baixo E fica com o penteio certinho Eu sou da época dos anos 80, querida Que a turma fazia a sobrancelha bem fininha, assim, ó Que se arrancasse um fio a mais, falhava a sobrancelha Agora que a moda tá, assim... Uma coisa mais peluda Primeira coisa que nós vamos fazer Você vai pegar um pincelzinho desse jeito aqui, ó Meio fininho, assim, nas pontas, ó Você vai pegar um corretivo Eu vou pegar uma base porque eu não tenho corretivo Vai caindo aqui Eu tô muito estabanado hoje Então, vamos pegando a sua base aqui E nós vamos fazer, fubá, o risco aqui da sobrancelha Pra arrumar a sobrancelha lá, ó Levando em consideração que a sua sobrancelha vai tá tirada, né? Não vai tá igual a minha aqui, ó Tá parecendo a... A bunda de um suricate Essa é a primeira parte pra dar uma arrumada Pra dar uma levantada na sua sobrancelha Tá vendo lá? Ó, já fica limpo o negócio, né? Depois terminou, fubá? Agora você vai puxando pra baixo Por isso que tem que ser essa pontinha fininha aqui Que é mais fácil de fazer esse risco assim Pega mais base aqui, ó Ai, meu Deus, caiu tudo Vai ligar, varca Que o mundo foi feito em 7 dias A base tá cara Então agora você vai puxando pra baixo, fubá Vai pintar tudo aqui, ó Zóio Aqui a beira do zóio A cova do zóio Embaixo do zóio também Essa olheira preta sua aqui, ó Que parece que faz 3 dias que você não dorme Só fica só na janela cuidando ali dos outros Pinta e tudo Se você tiver um corretivo é melhor de fazer Mas, né? Pobre se vira, querida Vamos na base mesmo Depois que pintou, fubá Você pega um pincel fofinho Pegue pó Pó sorto Antigamente eu não ia chamar de pó de arroz, né? Porque vai ter que selar a base, fubá Vai bater ninho assim, ó Porque é pra ela não sair da cara mesmo Tô fazendo o tutorial que a mulher fez Eu tô passando pro seu peixe que eu comprei, fubá Agora eu não sei se o peixe é piranha ou salmão, né? Vamos que vamos Fecha o zóio aqui, ó Vai bater ninho Não é pra esfregar, fubá Vai bater ninho Nossa, mas tá tão amarelado Parece que eu tô com hepatite Ai, tomara que dê certo Que você passa muito amarela pra mim Mas o importante é o resultado, fubá Ai na sua casa você acerta a cor da base Durca a gente que tem ruga Quando passa muito pó Parece que daí que parece as dobras, né? Bater o pó aqui, fubá Você espera um pouquinho Uns dois minutos Quando você bebe um golinho de café Alguma coisa Daí você dá uma varrida aqui, ó Pra limpar Não é pra arrancar É pra varrer só pra tirar o excesso Mas tá amarelo demais Parece que esfregaram a fralda usada de criança aqui, ó Agora, fubá Fica o fone de ouvido De ouvindo música Enquanto eu vou fazer a maquiagem pra vocês aqui Agora, fubá, nós vamos começar com marronzinho A mulher falou que você pode fazer Ou com lápis de sobrancelha marrom Ou pode ser com uma sombra marrom cremosa Ou pode ser com esses negócios de fazer contorno marrom também Tudo funciona Então você vai pegar um pincel, fubá Fininho assim, tá vendo, ó Ó, ele é fininho aqui E ele é retinho O mais reto possível Você vai pegar o marronzinho Daí você vai acompanhar O risco do zóio aqui, ó Você só vai carimbar Pra marcar, ó Bateu aqui, marcou Vai pra cima Bateu de novo, marcou Ah lá, tá vendo É isso daqui que você tem que fazer Lembrando, fubá Você tem que prestar atenção Qual o zóio que você tem mais dificuldade pra fazer Vamos supor que você tem dificuldade pra fazer o zóio esquerdo Então você vai começar por ele Porque depois pra copiar no direito é mais fácil Eu só tô fazendo num zóio pra nós tentar o tutorial aqui Mas você começa pelo zóio que você tem dificuldade Então pegou o pincelzinho Colocou retinho aqui Bateu aqui e marcou Tá vendo, já fica o risquinho Quer dizer, ó Mesmo que você faça assim, ó Tá o risquinho lá Calma agora que nós vamos fazer Você vai vir com o risco um pouco pra baixo Da onde terminou Até a metade do zóio Então, ó Vamos pegar mais aqui Mais marronzinho E vamos bater ninho Pra ir marcando Até a metade do zóio aqui, ó Vai ficar um desenho Olha lá, ó É só ir bater ninho assim, ó Depois você pega outro pincelzinho fininho também Só que menorzinho e macio E nós vamos pegar aqui Aonde você carimbou E vamos meio esfregadinho assim, fubá Daqui pra dentro do zóio Arque a cabeça pra trás Estica o couro E vai puxadinho, ó Pra esfumaçar bem o zóio ninho Olha lá, vai ficar desse tipo Se você achar que ficou meio tortinho aqui, ó Calma que achar que nós vamos arrumar isso Espera aí, tenha paciência Agora chegou a hora da cor mais ou menos Que você vai pôr aqui A mulher escolheu um rosinha Então vamos escolher um rosinha aqui também Sem brilho Olha esse que lindo, fubá Vamos pegar esse É um rosinha É um vermelhinho Se você quiser um azulzinho Não sei que cor você vai querer, fubá Passar agora Da onde que termina o marrom Pro canto do zóio Só vai esfregadinho assim, ó Pinta aqui onde acaba o marrom E vai puxando pra cá Bem esfregadinho, fubá Pra misturar lá Já fica uma cor mais ou menos Agora pega aquela primeira base Que você começou Pega o pincel fininho Aquele que você passou a base Passa aqui Pra nós fazer um risco aqui, ó Pra dar uma arrumada Qualquer coisa Lembra que eu falei pra vocês Eles não precisavam ter pressa Só fazer um risco reto aqui agora Só pra dar uma arrumada mesmo Olha lá Olha lá, que chique A turma vai pensar Que você foi na profissional fazer Lembrando que essa parte aqui Não é com a base Vocês sabem que é com corretivo, né? Eu tô com a base Porque eu não tenho corretivo Pega um pouco de pó agora Xuxa aqui, ó E vai deixar aqui, ó Depositado aqui, ó Tá vendo? É pra deixar essa mancha branca aqui mesmo Porque agora nós vamos pintar Com pintura escura E se cair na sua cara Vai cair no pó E fica mais fácil de limpar depois Deixa assim, ó Nem que a turma pensa Que é aquela menina Que grita lá Na pegadinha do Silvio Santo Que agora é a hora Que a porca torce o rabo Nós vamos pegar o delineador Você vai fazer um risquinho, Fuba? Antes Vou mostrar aqui pra vocês O risquinho vai vir daqui Da metade Você tá vendo? Com o seu marronzinho Vem até aqui em cima Então o risquinho vai pegar Da metade do marrom Até aqui, ó No meio dos olhos Você não precisa passar De uma vez só, Fuba Estica os olhos Pra você ver Vai puxando assim, ó Tá vendo? Fez só um risquinho Puxou E agora E você vai imaginar Um risco que sai aqui Desse pontinho Até esse pontinho Pra ajudar você Vai fazendo pontinho, ó Pontinho aqui Um pontinho aqui Um pontinho aqui Agora é só ligar os pontinhos Aos pouquinhos Pode só puxar assim, ó Ó, já liguei um pontinho Dá vontade de piscar Pare, pisque Puxa o outro pontinho Mais um Ligar mais dois pontinhos E agora Pra chegar ali no final Da onde que começou o risco Ah lá, chegou E agora vamos pintar A parte de dentro Não tá a coisa mais linda Do mundo risco De retinho Mas não precisa Calma aí que você já vai ver Ainda com o delineador Vamos pintar lá dentro Mas fica mais fácil Depois que foi feito o desenhinho, ó Tá mais um menino, né, Fuba? Pera de secar um pouquinho, viu? Dá uma abanadinha assim, ó Tobe mais um golinho de café Dê uma vasculhada No seu WhatsApp Que agora eu vou pegar Outro pincel fininho Acho o pincel fininho, né? O que que nós vamos fazer? Peguei aqui o preto Dessa hora vai cair pozinho O pozinho cai em cima Desse pó branco Depois fica mais fácil de limpar E vamos fazer assim, ó Esse movimento, ó Estica bem a cara pra trás Pra você poder enxergar bem Vamos esfregar aqui, ó Ele vai até onde que termina O delineado lá, ó Não é pra passar pra fora Pega daqui Esfrega pra dentro Ai, vou até chorar? Meu Deus Agora eu não sei se eu tô chorando Por causa de alergia Ou porque eu não tô Acertando maquiagem Será que tá acertando, gente do céu? Veja que vai ficar O tipo de um... Uma japonesa, parece, né? Será que tá funcionando, Fuba? Parece que tá lá, ó Se você achar que não tá bem feito o risquinho Você pega com esse mesmo pincel fininho aqui, ó E só faz assim, ó Só dá uma levantadinha devagar Agora você vai pegar, Fuba Uma dessas... Essas bases que tem bastante brilho, ó Tá vendo? Pega a esponjinha, ó Pega a mais brilhantinha Que você achar que combina com a sua maquiagem Essa cor de rosinha aqui, ó Tá bem brilhante Pra combinar com o rosinha Que eu tô colocando embaixo Você esfrega aqui, ó No brilho E só vai bater ninho aqui, ó Na parte rosa Nessa parte aqui, ó No resto dos olhos aqui tudo, ó Pra fazer um brilho Vamos pegar um iluminador agora O mais iluminado que você tiver Esse aqui é o Abder Matisse que me deu, ó Vou pegar esse daqui, ó Que é o mais que ilumina Passe no iluminador Passe aqui debaixo da sobrancelha Pra dar uma levantada nesse olhar seu Que tá muito cabisbaço Olha lá como que já fica, ó E vamos dar uma iluminada também, Fubá Aqui no canto dos olhos Olha lá, ó Bem onde que fica a remela Agora pega o pincelzinho limpo Limpa aqui, ó Essa maquiagem ficou aqui debaixo Mas, gente, olha lá Vamos pegar o marronzinho, Fubá O pincelzinho Com o primeiro marronzinho que você pegou Pra acertar Qual que é o pincel do marrom agora? Vamos pegar aqui, ó O cremosinho E vamos fazer um caminho aqui, ó Só no pé do pelinho da parte de baixo Olha lá, ó É só ir bater ninho assim, ó Vai até um pouco pra lá Da metade dos olhos Mas, gente Tutorial dessa mulher é uma benção, lá Pega aquele pincelzinho Que você passou preto, Fubá Só com a sujeirinha do preto E dá uma esfregada aqui, ó No comecinho do marrom Não precisa passar do marrom, não Vem só até aqui, ó Só pra não dizer, Fubá Olha lá Gente Agora é a hora que você tiver A máscara de cílios Você passa a máscara de cílios Passa no pelo de cima Passa no pelo de baixo Espera aí, Fubá Vou pôr os cílios fustiços e já volto Pra lá ver o jeito que ficou Alá, Fubá do céu Alá, pode procurar Não esconder o risquinho nosso Gente Não é que puxa o zóio mesmo Olha lá Ninguém diz Colocou os cílios fustiços ainda, querida Ou o que tá fartando ali De coisa errada Já corrige Gente Olha meu zóio Olha só Tô praticamente uma japonesa Olha, devia ter feito nos dois Saindo louca Doida Não se creze Na rua gritando Mas eu gostei, Fubá Olha a diferença Olha esse O zóio derrubado Olha que bosta esse daqui E não esconder o risquinho Deixa eu tirar os cílios aqui Agora pra vocês poderem ver Como que ficou a maquiagem Que os cílios não dava pra ver direito Mas ó Ficou desse tipo, Fubá Ela fica puxada mesmo Eu não sabia que colocava marrom Por ali baixo Mas, gente Liguei e disse Será que eu acertei, Fubá? Ficou bom Lógico que não vai ficar melhor Que o da mulher da internet Mas, gente Eu gostei Dá uma engambelada no Natal Ninguém diz, né Depois da meia-noite Tudo gato é pardo Gente, adorei Espero que vocês tenham aprendido, Fubá Pegado uma noção Mais ou menos com o que faz Qualquer coisa Vocês deixam aqui no comentário Falando pra mim Se ficou fácil o meu tutorial Aqui embaixo tem playlist Também tá lotado De vídeo pra vocês Dê uma olhada, Fubá Com quem não quer nada Adorei esse negócio aqui Meu Deus Não vou lavar os olhos Durante três dias Nem que feda Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorrir sempre, Fubá do céu Por mais que você não saiba se maquiar Tem o tutorial da internet Pra nós se virar, não é verdade? E se você não ficar bonita Dê pinga pra turma Que a turma não vai perceber a diferença Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau, Fubá Tchau, Fubá